Eu senti a equipe bastante motivada, mas sem as técnicas e as ferramentas necessárias para a conclusão e fechamento dos negócios. De ter um processo organizado, de prospecção de cliente, de trabalhar todas as etapas da venda de maneira sistemática, de organizar essas informações para poder tirar quais são as verdadeiras necessidades que os clientes têm e poder saber oferecer o que vai suprir essas necessidades. Bom, isso impactava nos resultados com um orçamento, um budget de vendas muito mais baixo do que a gente tem hoje. A busca por essas ferramentas, o resultado que a gente conversou com o cliente de vocês antes de vir para cá e os resultados de todas as empresas que passaram por aqui foram muito positivos. E o próprio método que nos foi vendido, que me foi vendido, sou um vendedor, alguém sem preparo em vendas jamais faria. Porque, bom, era muito focado no nosso modelo de negócio, era muito focado no nosso modelo de negócio e, de novo, o que me trouxe principalmente para cá foi todas as técnicas que eu consegui ver em quem me vendeu, sou um vendedor. Bom, tem alguns resultados pontuais que são ícones da companhia hoje, né? Mas, a grosso modo, a gente está 30%, a gente está no meio do ano, a gente está 30% acima do budget do ano passado. O nosso budget, no mês passado, a gente superou em 253%. E no meu funil de venda, a minha taxa de conversão de tudo que entra de lead, de MQL, até negócio ganha é de 43%. Eu só não recomendo, sou vendedor, para uma empresa que quer continuar na mesmite e que ele está satisfeita com o modesto orçamento de vendas que tem hoje, ou seja, ninguém. Quem quer vender, vem aqui, que vai encontrar as ferramentas necessárias. Eu não recomendaria, sou vendedor, com certeza, para o meu concorrente. Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Vamos lá, você! Polícia! Próximo dia! Próximo dia! Próximo dia! Próximo dia!